E aí galera, beleza? Aqui é o Pedore e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tiger List Maker. Hoje, como vocês podem ter visto no título do vídeo, iremos botar na Tiger List das melhores skins do FNAF AR. Enfim, sem muitas enrolações, vocês já sabem como funciona, porque tivemos outros episódios, finalmente. Então, vocês já sabem como funciona, eu vou avaliar as melhores skins. Na minha opinião, lembrem-se, minha opinião. E não fui eu que fiz essa Tiger List aqui também, eu peguei já pronta. E como vocês podem ver, não é só skins que tem aqui, então eu vou avaliar em geral. E bom, uma coisa eu quero falar antes de começar também. Nesse exato momento eu vou gravar nesse vídeo. É dia 19 de agosto e a Illumix, a criadora do FNAF AR, acabou de anunciar que os fantasmas animatronics estão chegando para o FNAF AR. A data que eu estou postando esse vídeo, que vocês estão vendo aqui, deve ser muito depois dele já terem chegado, né? Então, não reclame comigo dele que não está aqui ou de eu estar aparecendo um pouco. E é simplesmente porque eu posto o vídeo muito depois de eu gravar esse vídeo, porque eu não tenho muito tempo. Então, eu deixo tudo estocado. Alguns eu até posto rápido, mas talvez esses aqui demorem bastante para ser postados. Então, não reclamem se não estiver aqui. Como eu disse, se vocês postarem, eu trago um próximo episódio, uma parte 2. O FNAF AR com esses fantasmas e outros skins que devem chegar em meio a esse tempão até postar, né? Então, vambora começar. Vamos começar o começo, apesar de nós estarmos em ordem aqui. Vamos começar pelos primeiros que aparecem. Essa skin do Toy Bonnie, que eu esqueci o nome dele. Esse skin é o Toy Bonnie, esse aí. Cara, é uma skin da horinha, como vocês podem ver aqui. Eu vou ser um pouco mais rápido, né? Porque ele é uma greve no skin. Enfim, é uma skin da horinha. Como você pode ver aqui, aparece ele até lá. Mas ele fica meio... Pode dizer, brilhante pra caramba. Então, eu acho que eu coloco na boa, porque é legal. O Foxy, cara, não é uma skin, mas como eu disse, eu vou avaliar cada um. Vocês sabem que é muito bom. O Easter Bunny, cara. Então, um dos primeiros, assim, tipo, quando eu estarei aqui na frente. Uma das primeiras skins que chegou, por exemplo, assim, foi a do Foxy, daquele que eu vi, porque eu não tinha que na frente quando ele chegou. Enfim, eu gostei pra caramba disso aqui. Tipo, tem esse, o Chocolate Bunny, mas eu gostei mais dele porque eu vi o Chocolate. Então, eu boto muito legal. E como tá falando do Chocolate, eu coloco ele na boa. Em seguida, temos o Toy Bunny. Toy Bunny é o Toy Bunny. Eu nem lembro que lugar eu coloquei aqui na lista de meleói. Então, eu não tenho nada, cara. Eu nem lembro que lugar eu coloquei aqui na lista de meleói. Vou colocar ele na boa. Ele é legalzinho. Mas... Balomboy, não... Eu fico na outra lista aqui, não muda nada, né? Balomboy vai pro mesmo lugar. Então, o Toy Chica, pra mim, é razoável. O Bonnie, clássico Bonnie, vai pro ponto bem. Fredão, sabe que esse aqui é o Fredão? Firework e Freddy, né? Cara, não é o mais que muito inovador. É mais pra memorar, independência do Estado Unido. Então, é uma boa que é razoável. O Shadow Bunny, cara. O Shadow Bunny, eu gostei muito desse meu pai. Muito bem. Achei muito legal, né? O Toxist Creed Trap aqui, ó. É uma Steam aí. É que as pessoas falam meio que, que é isso, né? Então, eu não entendi. Eu não acho razoável, não. É boa, mas eu acho razoável. Vai Freddy, vai pra razoável. Também. A Mango também vai pro razoável. O Freddy Frost é, como eu disse, um monte aqui na fria, ainda, quando ele veio. Então, eu não sei se ele vai na boa ou não vai na boa. Isso não razoável porque eu nunca vi ele. E perto, assim, sabe? Eu tô rindo com ele e a burrice. Eu nunca volto com ele também pra testar. Em seguida, temos o... The Art of Freddy, acho que é esse nome dele. Eu acho que não é só isso que eu não lembro. É até difícil lembrar o nome todo, mas eu sei que consiste nessas palavras. O que ele tem, meio que essas duas aparências, eu acho que isso da hora. Então, coloca no bom. A High Sport Toy Chica, que não é tanta coisinha razoável. A 8-Bit Baby, que é consequente a Baby's Obsessor, que eu acho que tem muito queimizinho lá. Eu acho legalzão, velho, ela. E ela também tem uma mecânica muito alta. Esse aqui, se eu não me engano, é o Shen Rock Freddy, né? É um dos primeiros que eu vi quando eu estarei fina a celebrar. Não sei se não razoável, como eu tento. Eu sei que é o Fredão clássico, né? O Fredão, não lembro onde eu botei ele. Vou deixar muito bom. Aqui tá a Baby normal, razoável. O Radio T-Force, que apesar de ser o meu personagem favorito, essa skin não é tão boa assim, mas é legal a cor. Lembro de várias coisas, talvez ele não bote. Spring Trap, cara, que tá muito grande. Eu vou colocar até não muito bom, porque tá muito grande. Um Endo. Um Endo, cara. Um Endo. E como vocês podem perceber também, muito provavelmente eu não vou colocar nenhuma skin na péssima, porque eu não sou de colocar na péssima. Ah, Fredão, então porque você cria uma categoria chamada péssima, se você não bota nada aqui, cara. É só pra vocês verem que eu não odeio nenhuma, naturalmente, ok? Não importa. Eu acho que eu não odeio. Tica normal vai pro razoável também. Razoável é o maior, né, velho? Eu sou muito razoável. Aqui é... Liberty Tica. A Tica da Estrada da Liberdade que... Acho que meio sem sentido mesmo, que é um razoável. É, agora entra a gente que tem sentido, tá ligado? Tipo esse Endo aqui, que eu nem lembro o nome dele, mano. Ruim, não sei o que eu não entendo. Essa Baby aqui também, o Recalco Análise. Essa estica aqui que eu não sei nem o que é, né, gente? Não gostei mesmo dessas. E... Achei um pouco de falta de originalidade e criatividade, por exemplo. Eu sei que são muito criativas, muito da hora. Agora mete o funk, tudo pega no fogo, que foi uma graça. É só esse Springtrap aqui que se salva, porque ele é legalzinho. Então bota no botão nesse tutorial e ele vai ver esse efeito dele. Mas enfim, foi bem rápido, bem mais rápido esse vídeo. Porque o funk, como vocês perceberam, porque ele não precisou de tanta coisa. Não são tantos skins ainda. Porque eu tenho certeza que quando eu estiver postando esse vídeo, deve ter mais skins e os Sun Times. Ou seja, vai lá para fazer uma parte 2 disso aqui. Se vocês quiserem a parte 2, digam nos comentários, porque vocês é que decidiram. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a minha opinião. Vocês podem abrir aqui o Try To Tier List Maker. E fazer a sua própria lista. Está do seu jeito, os seus preferidos e como você quiser. Essa é somente a minha opinião, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque ajuda para caramba. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!